Boa tarde a todos, hoje é um dia muito especial e me sinto muito orgulhoso de estar aqui com vocês e ainda mais que painel, prefeito Marquinhos me possibilitou ser o deputado duas vezes mais votado aqui na cidade e o compromisso se enraiza, assim primeiramente agradeço a Deus por estarmos aqui que sem Deus não somos nada, somos um barco à deriva, sem prumo, sem direção e assim cumprimento o prefeito Marquinhos, vice-prefeito Juca e em vossos nomes todas as demais autoridades já nominadas quer dizer para vocês que eu poderia dizer sobre as quadras de grama sintética as castrações, os parques infantis, as câmeras de monitoramento, o trevo, iluminação enfim, muitas coisas, mas hoje é um dia de festa vou me ater no meu discurso, porque hoje é dia de dançar bastante, beijar na boca e fazer muita festa grande abraço, viva painel, viva o povo